E começa amanhã a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa no país. A expectativa é que sejam vacinados 150 milhões de animais até o fim dessa fase, que vai até o dia 30 de novembro. Na região de Arassatuba, cerca de 345 mil animais devem ser imunizados. O Ministério da Agricultura informa que o pecuarista precisa pegar a nota fiscal da vacina com o fornecedor do produto e apresentá-la ao Serviço Veterinário Oficial do município com a relação dos animais imunizados para declarar a vacinação. Além disso, ele deve ter cuidado com o transporte e armazenamento da vacina, procurando mantê-la sempre na temperatura de 2 a 8 graus para não perder a eficácia. Outros cuidados são com a aplicação da dose correta do produto, 5 ml, na lateral do pescoço do animal, usando seringas e agulhas limpas e não danificadas ou tortas. O produtor deve ficar atento aos prazos da vacinação e sua declaração no Serviço Veterinário Oficial, porque o descumprimento impedirá a emissão de guia de trânsito animal e pode gerar multas.